Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e morre à luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Amém. 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 minha vossa lei, tanto me alegro com as palavras que dissestes, quanto alguém ao encontrar grande tesouro. Eu odeio e detesto a falsidade, porém amo vossas leis e mandamentos. Eu vos louvo sete vezes cada dia, porque justos são os vossos julgamentos. Os que amam vossa lei têm grande paz, e não há nada que os faça tropeçar. Ó Senhor, de vós espero a salvação, pois eu cumpro sem cessar vossos preceitos. Obedeço fielmente as vossas ordens, e as estimo ardentemente mais que tudo. Serei fiel a vossa lei e vossa aliança, os meus caminhos estão todos ante vós. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Vede como é bom, como é suave Os irmãos viverem juntos, bem unidos É como um óleo perfumado na cabeça Que escorre e vai descendo até a barba Vai descendo até a barba de Arão E vai chegando até a orla do seu manto É também como o orvalho do Hermon Que cai suave sobre os montes de Sião Pois a eles o Senhor dá sua bênção E a vida pelos séculos sem fim Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Livrai-me Senhor dos homens maus Dos homens violentos defendei-me Dos que tramam o sol mal no coração E planejam a discórdia todo dia Como a serpente Como a serpente eles afiam suas línguas E em seus lábios tem veneno de uma víbora Salvai-me Senhor das mãos do ímpio Defendei-me contra o homem violento Contra aqueles que planejam minha queda Os soberbos contra mim armaram laços Estenderam-me uma rede sob os pés E puseram em meu caminho os seus tropeços Mas eu digo ao Senhor Vós sois meu Deus Inclinai o vosso ouvido a minha prece Senhor meu Deus Sois meu auxílio poderoso Vós protegeis minha cabeça no combate Não atendais aos maus desejos dos malvados Senhor fazei que os seus planos não se cumpram Sei que o Senhor fará justiça aos infelizes Defenderá a causa justa de seus pobres Sim os justos louvarão o vosso nome E junto a vós habitarão os homens retos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre há bem E Maria disse ao anjo O que vem significar Essa Tua saudação A minha alma perturbou-se Serei mãe do grande rei Conservando a virgindade Não leves em conta as iniquidades de nossos pais Mas recorda-te da bondade de Tua mão E do Teu nome neste tempo Porque és o Senhor nosso Deus Ó Vinde Senhor Não tardeis mais Libertai vosso povo do pecado Deus eterno e todo-poderoso Ao aproximar-nos do Natal do Vosso Filho Concedem-nos obter a misericórdia do Verbo Que se encarnou no seio da Virgem E quis viver entre nós Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendigamos ao Senhor